Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Meditim Lata. Hoje trago-vos um mega haul com muitas comprinhas feitas recentemente. Aliás, foi tão recente que eu acho que ainda tenho tudo a etiqueta, ou pelo menos quase tudo. Uma delas eu ofereci a mim própria no aniversário, porque é importante fazer isso, não é? E as outras aproveitei assim algum dinheirinho que recebi também no meu aniversário enquanto presente. E curiosamente eu acho que é um dos hauls mais versáteis que eu já fiz, porque as peças são super diferentes e estou mesmo muito, muito contente com estas compras e é por isso que quero tanto partilhar com vocês. Portanto, se querem descobrir o que é que eu tenho aqui, não saiam daí. Como já sabem, eu vou assim, por marcas e vou começar por uma das minhas peças favoritas de todo este haul. É calçado e são aqui essas meninas super, hiper, mega lindas, pessoal. Sério, eu não estou a aguentar. Elas são da Natura. Eu fui à Natura comprar uma prenda de aniversário para outra pessoa e depois a rapariga disse, ah, tipo, se levar as duas peças tens 20% de desconto na compra. Além disso, eu tenho o cartão jovem da Natura, que me deu um desconto ainda de 10€, tirando aquele desconto de 20%. Portanto, eu achei, deixa ver se há alguma coisa que eu gosto, porque apesar de eu, eu gosto muito da Natura, acho que é um bocadinho cara, mas a roupa tem ótima qualidade. Mas porque não faço compras lá com tanta frequência. Então, andava eu pela loja quando vi estas duas meninas e não consegui resistir. Fui experimentar, ainda assim, na dúvida, e ficam mesmo muito, muito bonitas calçadas. Eu adoro este padrão, as cores, acho que é muito verão. Elas foram R$29,99, depois ficaram mais baratas, como eu tinha dito. Eu não tenho nada do género, nem pouco mais ou menos, e portanto foi assim, uma compra arriscada, mas que eu estou mesmo muito, muito contente. Até foi por isso que eu quis começar por elas. Começar já assim, é a Estas. Começamos para a Oixo. Como eu já disse também, acho que é uma marca um bocadinho cara. Mas de vez em quando, por um pouco, é muito assim, uma loucurazinha. E eu trouxe lá também estas sandálias aqui. Uma espécie de plataformas, não é? Elas são assim direitinhas. O que eu gostei muito nelas foi o facto de elas serem assim, com este material. E gostei muito deste amarelo mostarda. É uma cor que está muito, muito na moda agora. Elas fazem aqui umas ondinhas e eu acho que é um detalhe mesmo muito giro. Eu acho que vai ficar super bem com gangas, com vestidos, com calças. Elas foram R$27,99. Portanto, foram mais ou menos o preço daquelas. E eu adoro o Oixo. Ainda da Oixo. Para caso, as compras não foram feitas no mesmo dia, mas da Oixo trouxe também um macacão de ganga. Ele é então assim. Tem aqui estes folhos na zona do ombro, que vai até à cintura. Atrás tem assim este elásticozinho. Ele é de perda comprida. Portanto, vai mesmo quase até ao tornozelo. Tem um cintozinho e a perna é assim larga. Foi R$29,99. E neste rol vocês vão notar que eu trago muitas peças de corpo inteiro. Eu acho que é sempre um bom investimento. Uma peça que nós compramos e com ela estamos completamente prontas para sair, para ir a qualquer lado para mim é sempre um bom investimento. E foi então a segunda compra da Oixo que eu fiz. Não sei se se lembram, mas eu disse que no início eu tinha comprado uma prenda para oferecer a mim própria. Foi para aí um dia, antes dos meus anos. É uma mochila que eu já queria há muito tempo da Parfai. E portanto eu decidi, bem, eu mereço também oferecer uma coisa a mim própria. E assim foi. Trouxe esta mochila linda da Parfai. Aliás, toda esta linha, eles têm uma linha com malas mais pequenas, umas maiores. Com este padrão. E, opa, foi difícil escolher. Eu estava assim entre duas. Uma que é mais chaco e esta mochila. Mas, opa, achei a mochila um bocadinho mais querida. Assim, um bocadinho de nada. E não fui capaz de resistir. Adoro os pompons, adoro as cores, os peru menores. Ou seja, toda a mochila é mesmo muito querida. Ela atrás é assim, mais simplesinha. Tem aqui um fecho. Vamos ver aqui em cima. Aqui de lado, no pompom, é outra bolsinha. E por dentro tem então, bolsinha para a telemóvel, para a carteira. E depois outro fechocinho aqui dentro. E, a sério, é a mochila mais querida de sempre. Ela custou R$29,99. Dentro dos preços da Parfá, é um bocadinho mais caro. Mas tem a ver com todo o detalhe da mala. Que, pronto, que eu percebo que seja um bocadinho mais caro. Assim, na ficha, é que ela pode ser usada como mochila. Aqui tem as duas alças. Mas, se nós deixarmos cair então para aqui, também dá perfeitamente para usar assim ao ombro. Portanto, ela é versátil, é linda e faz parte deste haul. O quarto artigo deste haul, a minha quarta compra, foi esta camisa na Tzenis. Eu não costumo comprar muita roupa, roupa tipo de dia-a-dia na Tzenis. Mas, eu não tinha nada do género. Às vezes, acho que me faz falta assim uma coisa mais clássica. Mas, ainda assim, dentro do clássico, eu gostei mais desta. Porque, acho que é mais fora da caixa. Ela é toda preta. Atrás, é assim com transparência. E tem estas bolinhas. Na zona da frente, eu gosto muito do entrelaçado. Ai, vou espirrar. Como eu estava a dizer na parte da frente, eu gosto muito do entrelaçado com a renda. Acho que é uma combinação que fica mesmo muito querida. É assim uma peça diferente. Eu não tinha nada do género, portanto, se eu de comprar. Ela foi R$ 22,90. E é mesmo muito, muito gira. Também tenho dois novos óculos da Parfá. Um deles, só estes aqui. O que é que acham, pessoal? Ele tem, assim, um formato cat eye, mas mais arredondado. Eu não tinha assim nenhum e gostei muito destes. Eles foram R$ 12,99. É um vermelho alaranjado. Depois, mais tarde, vi estes aqui em loja também. Eles podem parecer idênticos, mas não são. Estes aqui são acastanhados. E são um formato mais pequenino. Porque a minha mãe dizia que eles eram iguais e não são. Estão a ver? Assim é mais fácil. A cor, assim, à primeira vista, parece igual, mas não é. Estes aqui são mais avermelhados. Estes são acastanhados. E o formato é, assim, diferente. E eu queria mesmo este formato há mais tempo. Aliás, quando eu fui comprar aqueles, andava a procurar de uma coisa mais assim. E não encontrei. Ainda assim, adorei aqueles. Depois, mais tarde, encontrei estes. E que são, assim, aquele formato mais retro. Ainda assim, estes foram R$ 9,99. Portanto, foram mais baratos. Ainda não os usei. Aliás, eu ainda não usei nada. Das compras novas, eu ainda não usei rigorosamente nada. Tirando estes aqui, que foram comprados antes. E, portanto, já os tinha usado. E estou muito contente com estas comprinhas. Agora, pessoal, restam quatro peças. E todas elas são... Onde eu que lixão? Da Mango. Foi na Mango que eu me perdi completamente. Eu trouxe quatro peças de lá. E vou começar já pela minha favorita das quatro. Que é um vestido. É lindo, pessoal. É lindo, fresco. Confortável. É tudo e mais alguma coisa. É este aqui. Estão a ver? Ele é assim. Bejozinho. Com estas risquinhas em branco. E com imensos botões ao longo do vestido. Para vocês verem, é o XS. E mesmo assim, o efeito pelo ano nota-se bastante. Ele foi R$ 39,99. Não foi propriamente barato. Não vos consigo explicar exatamente como é que é o tecido. Mas acreditei, é um bom tecido. Bastava vocês tocarem-me para perceberem isso. Para quem gosta de vestidos frescos, confortáveis e que está assim a procurar alguma coisa diferente. Eu não tinha nada do género e, portanto, estou mesmo muito, muito contente. Eu só sei dizer isto. Mas eu adoro mesmo tudo o que trago para este haul. Eu adoro sempre, mas especialmente neste. Ainda dentro de vestidos, trouxe mais um que nada tem a ver com o anterior. É este aqui. Ele é azul escuro. O material dele é fresco. É assim uma espécie de malha. Mas uma malha muito fininha. Ele também tem botões, mas só até aqui. São só estes quatro botões. Também é muito confortável. Foi mais barato do que o outro. Foi R$ 29,99. É o S, que era o número mais pequeno. E também fica muito cheio de vestido. Não tem nada a ver com o outro. São completamente diferentes. Mas caem os dois muito bem no corpo. E, acima de tudo, são peças confortáveis. Que era o que eu procurava quando fui fazer estas compras. E é isto. Agora, com estas últimas duas peças, vai parecer que voltei assim aos meus tempos de criança. E é um bocadinho porque são duas coisas que eu usava muito, muito nessa altura. Uma delas são estas saias. Esta jardineira saia. Em ganga. Eu lembro-me perfeitamente de usar uma coisa assim quando era miúda. E tem graça porque agora voltou a usar-se. E eu achei que já não ia cair tão bem no corpo e que ia parecer mesmo uma criança. Mas não, fica muito gira a vestida. É diferente. Com umas chapatinhas ou com umas sandálias. Acho que vai ficar super gira. Foi R$ 35,99. Eu ainda experimentei várias saias jardineiro ou jardineira saia, não sei muito bem como é que se diz. Em várias lojas. Mas foi esta que eu achei que cria o melhor no corpo. E eu acho que o preço compensa mesmo pelo material. Esta ganga parece-me ser forte. Eu gostava muito que me dissessem aqui em baixo que também usaram isto na vossa infância. Porque eu acredito que quem segue o canal são pessoas com idades muito diferentes. Mas eu acho que é aquela peça que fica sempre. Tanto numa geração como na outra. Portanto eu gostava muito, muito, muito que me contassem aqui em baixo. Também usavam isto. Se era com padrão, se era sem padrão, se era de ganga. Como é que era? Eu lembro-me que tinha uma de ganga. Mas também tinha uma com padrão. Acho que era às riscas. Também já havia as riscas por aí. Mas pronto, gostei mais desta. A outra peça que eu já vos tinha revelado é também... É também não. São também umas jardineiras. Eu usava muito jardineiras quando era miúda. Mas era mais de ganga. E desta vez resolvi optar por estas brancas. Brancas... É um branco pérola. São estas aqui. Elas são de perna comprida. São mesmo muito giras. São da Mango também. Como vocês já sabem, foram R$35,99. E eu estou completamente apastada por elas. Porque elas são muito, muito confortáveis. São fresquinhas. E acima de tudo são peças diferentes do que eu tinha neste momento. E é por isso que eu gosto tanto, tanto deste haul. E pronto, pessoal. Este haul chegou ao fim. Eu espero mesmo, mesmo que tenham gostado de conhecer as minhas comprinhas. Eu gosto mesmo muito de tudo. E gostava muito também que vocês me dissessem qual foi a vossa favorita. Se há sim alguma que ficou debaixo do olho e que querem já já ir comprar. Contem-me tudo aqui abaixo nos comentários. Se gostarem do vídeo, coloquem um gosto. E não se esqueçam de subscrever ao canal. E por favor, em subscrever, eu quero muito agradecer-vos. Porque já somos mais de 20 mil aqui no canal. Em pouco mais de um ano, 20 mil subscritos. Eu não sei como é que vos posso agradecer. Mas muito, muito obrigada. E agora sim eu vou me despedir. Vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.